Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é bastante interessante, porque eu acho que é de uma das características que as pessoas que gostam de ciência são fascinadas, né? Que é em relação às estrelas. E hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre como surgem as estrelas e como elas morrem, basicamente. E, obviamente, isso tem muito a ver com química. Por quê? Porque são nas estrelas que surgem grande parte dos elementos químicos que nós temos aqui na Terra. Então, basicamente, a ideia é a seguinte. Quando nós temos o surgimento do Universo, o que os astrofísicos falam que foi mais ou menos há uns 20 bilhões de anos atrás, há uma grande quantidade de matéria se expandindo no Universo. E quando nós temos uma expansão com o aquecimento, você tem o quê? Você tem uma explosão. Então, dessa forma, quando você tem essa grande expansão de matéria, é o que os cientistas chamam de Big Bang. Então, foi uma grande explosão. E como que a gente sabe que ocorreu uma grande explosão? Porque o som dessa explosão, se é assim a gente pode dizer, mas vamos chamar em vez de som, de frequência. A frequência dessa explosão está ecoando pelo Universo. Então, a estática que você tem, por exemplo, na televisão, quando ela está fora do ar e você escuta aquele chiado, isso daí se caracteriza como uma forma de simular essa explosão no passado. Então, o som dessa explosão seria como uma estática hoje. Então, os cientistas conseguem captar isso. Então, vamos dizer que quando eles fazem análise, eles pegam uma estática que está ecoando pelo Universo. Basicamente, isso de forma bem simples. Então, o que acontece? Acontece que sabe-se que houve uma grande explosão. A gente tem equipamentos que conseguem captar essa vibração, essa frequência, essa frequência que está ecoando pelo Universo. Então, a gente tem isso daí, tá? E essa explosão, então, como a gente sabe, é uma expansão muito rápida, né? Do quê? De uma massa. Então, isso significa que, em algum momento, uma grande quantidade de massa, né? Ela se organizou num ponto do Universo. Isso ficou instável demais e ocorreu essa explosão. O que é essa massa, então? O que é essa massa? Essa massa é uma matéria, né? Se vocês querem saber o que é matéria, vou deixar um card aqui em cima, que eu explico um pouco a ideia do que é matéria. Mas, né? Essa matéria, então, ela se organizou num centro e teve essa expansão. Essa matéria, acredita-se que podem ter sido nuvens de gases, né? E que gases são esses? São gases de elementos químicos? É essa que é a grande questão. Não são elementos químicos. Por quê? Porque, naquele momento, não tinha elementos químicos. O que nós tínhamos eram partículas. Então, eram nuvens de partículas, né? Partículas que podem ser férmions, adrons, né? Então, se vocês também quiserem saber um pouco mais sobre partículas, eu vou deixar um card aqui em cima, que eu fiz um vídeo sobre as 17 principais partículas. Então, essas nuvens de partículas, elas se juntaram num único ponto e ocorreu essa expansão. Então, lembre-se, a gente não deve imaginar, tipo, foram rochas que se juntaram, pedaços de meteorito, pedaços de planeta. Eles se juntaram e, de repente, se expandiram. Não, a gente está falando de partículas. É uma coisa, assim, até que é meio difícil da gente imaginar, porque, por exemplo, se fossem férmions, né? Como, por exemplo, os elétrons, os elétrons podem se comportar como partícula e como onda, né? Ao mesmo tempo, né? Então, pode ser que não fosse uma coisa palpável, não fosse uma coisa visível, se a gente parar para pensar. Mas, então, houve ali uma grande expansão dessa matéria, né? Dessas partículas. Aí, o que acontece no passar do tempo? Essas partículas, elas começam a se chocar no universo. Então, elas vão se chocando, né? E algumas, elas vão formando alguns pequenos aglomerados. E esses pequenos aglomerados levam à formação do quê? Dos átomos, né? Então, basicamente, no início, o que o universo era rico? Ele era rico em hidrogênio e hélio. Se vocês interessarem por hidrogênio e hélio, eu vou deixar aqui uma playlist, que é só de alguns elementos químicos, que eu já fiz aqui uma ficha catalográfica, a gente pode dizer assim, tá? Explicando um pouco sobre eles. Então, é uma série, vamos dizer assim, sobre tabela periódica. Então, o que acontece? Nós temos essa expansão dessas partículas, que elas se chocam, formam os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. E olha que interessante. Na realidade, o que a gente sabe é que, bem provavelmente, bem no início, a gente tinha somente hidrogênio. Mas, conforme esses hidrogênios vão se juntando, eles vão se aglomerando, você começa a criar o quê? Você começa a criar um centro de massa. E esse centro de massa, a gente começa a ter o quê? Uma gravidade. Então, quanto mais massa a gente tem, num único ponto, mais gravidade a gente tem. Ou seja, o centro daquele corpo, ele começa a ter o quê? Uma força que puxa na direção dele. Então, quanto mais massa você tem, mais a distorção, se a gente pode dizer assim, do espaço a gente tem. Então, conforme essa gravidade, ela começa a puxar para o centro, você tem, então, uma grande concentração de átomos naquela região, né? E esses átomos, então, eles começam a passar por um processo chamado fusão nuclear. E o que é isso? É quando um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio, eles entram numa mesma órbita, eles se chocam e ali eles estão, se fundem os núcleos, né? Então, eles ficam agora com dois prótons e dois elétrons ao redor, né? Isso daí mostra o quê? Mostra o processo de fusão para a geração do hélio. Então, é dessa forma que começou a surgir o hélio nas estrelas. Então, basicamente, no início, quando você só tinha o próprio espaço e as estrelas se formando, você tinha, então, hidrogênio se fundindo com outro hidrogênio para formar o gás hélio. E nesse processo de fusão, o que acontece? A liberação de um fóton, né? Então, você acaba liberando um fóton de luz, né? Por isso que as estrelas brilham. Então, basicamente, o que acontece ali? Se você tem a liberação de fóton, você está liberando energia, né? Então, a fusão nuclear, apesar de ela necessitar de uma grande força, que é basicamente a força intermolecular e também a gravidade puxando, né? Você tem ali a liberação da energia, né? Por isso que as estrelas também são quentes, né? Então, dessa forma, desse processo, começa a surgir o hélio. E, consequentemente, depois que as estrelas começam a ter muito hélio, e assim também corpos um pouco menor, né? Eles começam a ter hélio, começa a se produzir o quê? Porque outros átomos de hidrogênio ou átomos de hélio, eles começam a se chocar e começam a se formar outros elementos químicos, né? Então, por exemplo, você tem o hélio formado e se choca com ele um átomo de hidrogênio, você vai produzir o lítio, né? E assim por diante, até você conseguir produzir, por exemplo, átomos pesados, como o átomo de urânio, por exemplo, né? Que tem 92 prótons no seu núcleo. E dessa forma, então, você começa a surgir elementos novos, né? Então, começam a surgir esses elementos no universo. Então, é dessa forma que surgem os elementos no universo. Só que um fato muito interessante é o seguinte, por exemplo, quando nós olhamos para o Sol, né? O que é o Sol? O Sol é uma estrela relativamente média no universo, né? Existem estrelas que são muito maiores que o Sol, né? Mas nesse caso, quando a gente olha para o Sol, a gente percebe que ele está conseguindo produzir uma grande quantidade de hélio, né? Em torno de 400 milhões de toneladas por segundo, né? Então, ele consegue fazer essa fusão para produzir essa quantidade de hélio que tem na superfície dele. Isso libera uma grande quantidade de energia, né? Só que vai chegar um momento que todo aquele hidrogênio que está lá vai acabar, né? Então, o que acontece com o Sol? Ele vai começar a perder a sua vida. Então, ele vai começar a morrer, né? É esse nome que se dá, né? E o que acontece com estrelas, por exemplo, do tamanho do Sol? Primeiro, ela vai aumentar um pouco de tamanho, né? Então, ela vai se tornar uma supernova, ela vai aumentar de tamanho, ela vai conseguir chegar ao tamanho dela até mais ou menos a região de Marte, né? Então, ela vai engolir a Terra, né? E com o passar do tempo, ela vai começar a diminuir, né? Ela vai começar a diminuir. E toda essa massa que expandiu, né? Ela começa a fazer um processo que se chama colapsar, né? Então, essas moléculas, esses átomos, né? Eles começam a se demolir, né? Então, uma pressão muito grande vai se formando e essa massa, ela vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo de tamanho e a gente tem, então, uma anã branca. E dessa forma, então, o que que acontece ali? A gente tem uma grande quantidade de massa que acabou se perdendo, né? Então, ela acaba perdendo muita massa na forma de luz, né? Então, você começa a liberar muito fóton, né? E também, por exemplo, com a liberação de gases acontece isso. Até que chega um ponto que aquela anã branca, ela não consegue mais existir, né? Então, ela não consegue mais se suportar. Tanto peso que vai acontecendo em cima dela que ela vai se implodindo, né? Ela vai se desmoronando sobre ela mesma começa a fazer, então, com que ela não aguente mais e até que ela acabe explodindo, né? E o que que sobra ali? Que massa é essa que sobra ali? Essa massa que sobra na realidade ela deixa de ser composto químico, né? Um átomo e ela se torna uma nuvem do quê? Uma nuvem de nêutrons, né? Então, você tem ali agora uma nuvem de nêutrons. Então, quando você fala que uma estrela ela morreu você não tem mais átomos lá. Você só vai ter nêutrons, né? E esses nêutrons eles ficam numa forma de uma nuvem. Então, você tem ali uma determinada gravidade, obviamente, né? Mas aquela nuvem ela fica se espalhando vagarosamente. Então, é como realmente se ocorresse uma explosão e você perdesse todas as partículas ali. Com estrelas muito maiores, né? Com estrelas muito grandes como, por exemplo, Antares, né? Ou a própria Sirius, né? Quando elas forem morrer o que que acontece com elas? Essa pressão é muito maior. Mas muito, muito, muito maior. Então, ela vai implodindo, 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 implodindo. Você tem ali a destruição dos átomos. Vão sobrando nêutrons, né? Você tem o surgimento da estrela de nêutrons e, por fim, pela quantidade de massa que vai implodindo e empurrando naquela direção, você tem, então, a formação de um buraco negro. Então, esse é um processo talvez não seja tão raro como a gente imagina no universo porque existem muitas estrelas de grande porte, né? E um dia elas vão acabar morrendo. No próprio centro da nossa galáxia, da Via Láctea, existe um buraco negro muito grande. Ou seja, pode ter sido uma estrela de alta grandeza que passou por esse processo de implosão. Então, a gente consegue descobrir o quê? Que os elementos químicos, eles acabam surgindo no universo através de partículas que vão se aglomerando, né? Então, prótons, nêutrons, elétrons, que eles vão se aglomerando e vão surgindo o quê? Outros elementos químicos através da fusão nuclear. Então, quando você pensa em estrela, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é um local do universo onde acontece naturalmente o processo de fusão nuclear. Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo de curiosidade científica. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar curtir aqui no vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clica lá no sininho para você ter sempre novas informações. Se possível, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.